Olá, muito bom dia! Hoje dia 3 do mês de novembro, eu nas minhas caminhadas, hoje de manhã eu encontrei um amigo meu e ele falou assim, nossa divino, que bom né, a campanha tá chegando ao final, tá finalizando o período eleitoral eu falei pra ele, ó, está chegando realmente perto do dia da eleição, faltam duas semanas mas a campanha está apenas começando ele, como assim? É, realmente a campanha eleitoral está apenas começando porque agora a maioria dos políticos vão intensificar a sua campanha eleitoral e consequentemente o eleitor vai ter mais visibilidade dos candidatos alguns políticos vão fazer como eu, mais visitas, vão revisitar as pessoas que foram visitadas vão contactar algumas pessoas que ainda faltam ser contactadas e outros vão investir no poder econômico, no poder financeiro entendem como é? Então aquela campanha que todo mundo esperava vai acontecer agora essa semana ocorre que no final da história quem decide sempre é o eleitor o eleitor é o grande juiz então o político bom e o político ruim, o político honesto, o político desonesto ele só ganha eleição com o seu voto no final da história, no final das contas, é o eleitor que vai dar a chancela de quem vai ocupar o cargo eleitivo ou não por isso, eu convido a todos vocês eleitores observem seus candidatos, comparem seus candidatos eu sou candidato também, eu quero que votem em mim, claro mas não é apenas eu pedir que você tem que votar você precisa olhar o meu histórico, ver se o que eu faço na Câmara já que eu tenho mandato, já estou exercendo mandato se ele está de encontro com seus ideais, com aquilo que você acredita porque na hora de pedir voto ninguém apresenta defeito todo mundo só apresenta qualidade então o eleitor tem que se esforçar um pouquinho através das redes sociais e da internet para ver aí quem é o seu representante quem realmente atende os seus anseios pense nisso e me compare com os demais candidatos eu também estou aqui pedindo o seu voto para vereador Divino Betânia Júnior 17789 encaixar depois o dia deixe em ir no dia após nessa eu sou Deus eu eu